O Santo André Entele venceu o Magnus com propriedade no ginásio poliesportivo. E além da goleada, o Xaropinho, ele mesmo, guardou o melhor para o final. O Santo André Entele saiu no contra-ataque. O Xaropinho recebeu na entrada da área. Viu a saída do Johnny? Deu uma cavadinha nojenta. O Johnny ainda bateu palma, tentando pegar, mas não achou nada. E o Xaropinho fechou a brincadeira em São Bernardo do Campo com o gol Sala Pro da Semana 13. Rapaz!